Foi preso em Goiás o homem mais procurado pela polícia de Minas. Ele tinha cinco mandados de prisão em aberto por homicídios e tráfico de drogas em Betim, Contagem e Birité. Ele e o irmão, com parça nos crimes, foram apresentados nesta manhã. Neuber Júlio de Souza, o alemão, movimentava mensalmente com o tráfico de drogas cerca de 9 milhões de reais, segundo a polícia. O dinheiro seria lavado com a compra de imóveis. De acordo com as investigações, ele morava em Goiás há dois anos e de três em três meses ia ao Paraguai para comprar 30 quilos de pasta base de cocaína e meia tonelada de maconha. O papel dele era só ver a qualidade da droga, efetuar o pagamento e algumas pessoas recebiam determinada quantia de dinheiro para transportar essa droga até a região onde elas seriam comercializadas. Segundo os delegados, a droga era distribuída em 12 bairros de Belo Horizonte, Ibirité e Contagem. De acordo com a polícia, o gerenciamento era feito pelo irmão dele, Milton de Souza Júnior, que foi preso em casa em São João del Rey. Já alemão foi preso no aeroporto de Goiás, quando voltava de Rondônia. Rota do tráfico de drogas, segundo as investigações. Alemão veio para Belo Horizonte no avião do governo de Minas. Ele chegou nesta quarta-feira. A dupla foi encontrada depois que a polícia descobriu que eles estavam usando vários documentos falsos. Os dois são suspeitos de vários homicídios na Grande BH. Segundo a polícia, além dos homicídios e do tráfico de drogas, Alemão ainda fazia parte da Turma da Marreta, uma quadrilha de Goiás especializada em assaltos a banco e carro forte. Ele era o único do grupo que não havia sido preso. Os meus problemas, sim, eu já tive, mas foi no passado. Que problema, né? Eu tive um homicídio. Você pagou por ele? Eu fui condenado, é o único que é meu. Tráfico de drogas? Não, não, não tem nada disso, não. Na segunda etapa dessa investigação, nós vamos dissecar a estrutura criminosa, identificar os laranjas, as interpostas pessoas que foram utilizadas por esses líderes dessa organização, contando com todo o auxílio das ferramentas tecnológicas que nós dispusemos.